Olha galera, pegamos, 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 vem lá, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, pegamos, pegamos, pega na linha, pega na linha. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Francisco, para quem não me conhece ainda, aqui do canal Gessimato, e seja bem-vindo para mais um vídeo. Esse é o vídeo, parte 4, pescando com drone. Galera, estou aqui, veja que mar maravilhoso, olha que sol maravilhoso, olha que azul bonito, e eu vim aqui fazer a parte 4, pescando com drone. E dessa vez galera, eu vou levar um peixe para casa, eu vou trazer um peixe para vocês. Já taca o like, taca o dedo aí no like, já para fornecer o vídeo, que hoje está muito bom, e acompanha o vídeo até o final, deixe seu like aí, se não for inscrito, se inscreva no canal, vamos bater a nossa meta de 2.800 inscritos, e vamos trazer o peixe para vocês aqui hoje. Galera, o inscrito aí, me mandou aí nos comentários, uma forma diferente aqui para me fazer o gancho do drone, eu vou mostrar para vocês aqui agora, ficou super legal, eu ainda não testei, o teste vai ser agora, mas pela vontade ali ficou legal, e agora o remesso pode ficar mais longe, e hoje eu vou jogar mil metros, 1 quilômetro de linha lá dentro do mar. Dá like galera, muito like, deixa muitos comentários, o vídeo aí está sendo um sucesso, muita gente comentando, muita gente dando dicas aí, e eu estou trazendo essas dicas que a galera está aí comentando, e vindo pescar aqui, e colocando aqui no drone, colocando em prática, e hoje eu acho que eu vou levar um peixe para casa, vou salvar a minha janta. É isso aí galera, vou mostrar o equipamento aqui, a mudança que teve, está show de bola, gostei muito, obrigado aí ao Lucas, o Lucas mandou aí para mim nos comentários aí, uma forma diferente de eu fazer o gancho aqui, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aí galera, aí galera, está aqui o drone, com os pezinhos legais, o inscrito aí mandou a ideia de eu fazer o gancho aqui para frente, que aí pelo menos eu acho que, dependendo do ângulo que vai mostrar na câmera, eu vou ajustar, vai mostrando caindo aqui, na hora lá dentro do mar, ficou show de bola. Ele mandou aí, ele mandou aí a ideia de eu fazer esse gancho aqui, eu fiz, ficou muito mais leve do que o outro que estava, muito mais seguro, ele não vai escapar antes do tempo. Ele não vai escapar antes do tempo galera, e só vai cair na hora que eu quiser, ele vai para frente, vai carregando, aqui ó, depois é só virar ao contrário que ele vai escapar, e vamos ver o teste aí, nosso primeiro lançamento de linha aqui, eu vou lançar, da última vez eu lancei 400, então vou lançar primeiro 400, na segundo remesso vai ser 1km de linha, tá? 1.000m de linha, vai dando like, se inscreva no canal se for inscrito, compartilha esse vídeo, e comente a vontade aí galera, tá show de bola. Só vou aqui colocar a linha, e já vou colocar aqui no drone, e já vou fazer o remesso, um momentinho só. Aí galera, ó, tá aqui o drone, ó, vocês podem observar, vocês podem observar aqui na câmera dele, na imagem, tem uma argolinha, que é justamente galera, essa partinha aqui, vou colocar a mão aqui, ó, aparecendo aqui, ó, é a argolinha, e eu vou colocar, ó, ó que beleza. Vou colocar aqui, ó, e vou tocar lá. Agora eu vou ligar o drone, vou acionar aqui o drone, já vou acionando, vou suspender ele aqui, ó galera, vem aqui, aí galera, ó, aí galera, ó, olha que legal, ó, vou botar a pivinha aqui nele, ó, ó, viu que legal? de novo, de novo, tá, tá, aí galera, tá aí, agora eu vou acionar, vou acionar aqui a câmera dele, pronto, tá filmando ele aqui, ó, vídeo e a câmera, e agora eu vou jogar 400 metrinhas lá galera, vou virar ele, e agora vamos lá, agora eu tô levando ele, olha aí, ele tá dando, ele tá dando GPS aqui, sem sinal, e ele tá voando assim mesmo, eu acho que ele vai voltar pra cá, ele tá voltando, não tem jeito galera, ele tá voltando, ele não vai voar, ele não vai soltar, eu vou esperar dar o GPS aqui, ele tá voltando, você não esperou dar o GPS? é, não esperou dar o GPS aqui, ele tá voltando pra pausar aqui, e eu vou tentar o arremesso, aí galera, essa vai ser a segunda tentativa, porque a primeira deu um pano aqui no GPS do drone, ele tava voltando sozinho, e agora veja aqui galera ó, vira aqui Camar Man, vira aqui o drone, a isca, três isca, aqui ó, três isca aí no chão, e eu vou acionar o drone aqui, o drone acionado, vou levantar ele aqui, e aqui, aí galera, tá, aí galera, vou colocar aqui ó, a presidinha aqui ó, a linha no drone ó, veja que legal ó, ó, já tá aí ó, viu, agora eu vou acionar a câmera do drone, veja aí ó, o guia dele aí ó, agora só levar lá pra dentro, de novo a gente aqui ó, 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 vai continuar gravando, isso aí, vou lá de novo, levantar o voo com ele aqui ó, e aí, o drone vai lá pra dentro, vem, vem aí, vem aí, vem aqui ó, vem a linha aí ó, aí galera, agora vamos arremessar, um quilômetro de linha hein, valendo, vai vai galera, um quilômetro de linha, tá aí a imagem do drone, na tela, veja, e vai aqui, vai ele, pra você, e vai o drone, vai, é brilho pra você, aí galera ó, já vai ele aqui ó, eu não sei se a câmera vai mostrar, mas já estamos em 300 metros, 400 metros, 500 metros, e liberei galera, liberei, vou trazer o drone de volta, exato momento aí que ele caiu, trazendo o drone aí, ele vai vir no modo automático, vem cá, e agora é só aguardar o peixe galera, tá aqui o drone chegando aqui ó, vai posar sozinho, e agora, é só aguardar aí a nossa pescaria, a linha deu engarradinha aqui ó, achei que tinha acabado o cartel, mas chegou perto, e vamos ver aí ó, se agora a gente pega alguma coisa hein, ficou show de bola, gostei aí da ideia, do gancho, ele deu uma interferência no, do GPS, mas eu consegui resolver, e agora aqui é só esperar, puxar o peixe hein, o parceiro quer pescar aqui um pouco parceiro, o cameraman quer pescar, o cameraman quer pescar, me dá a câmera, segura aqui, pega o peixe, aí galera, o cameraman agora é pescador, aí galera, estamos recolhendo aqui a linha, deu uns puxos, vamos ver aí o resultado hein, vai dando like galera, dá like se não for inscrito, se inscreva aí, para mim continuar, fazendo isso aqui, pescando com drone, essa já é a quarta vez, que eu venho na praia, para tentar pegar alguma coisa, e até agora nada, está difícil, os arremessos estão muito bons, ele está aqui puxando aí ó, está aqui no sofrimento, aqui ó no bolinete, é muita linha viu, está puxando, ó galera, pegamos, 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 pega na linha, pega na linha, levanta a linha, levanta a linha, levanta a linha, pegamos, pegamos galera, eu falei, viu aqui galera, viu aqui né, viu aqui, aí galera, e foi, engoliu muito, eu não trouxe nada, equipamento nenhum, está aí ó galera, tirei, é o nosso primeiro peixe aí galera, muito like, compartilha aí, deixe seus comentários, eu vou arremessar de novo, vou dar um pausa aqui, para montar aqui, para a gente tudo de novo, e para arremessar, viu galera, aí galera, depois que nós pegamos o nosso primeiro peixe, vou arremessar de novo hein, vem cá, vem cá camarada, vem cá, vou arremessar de novo, e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO VEM NADA NESSA VEZ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vídeo. Fui!